Chega o grande dia, pessoal! É o nosso campeonato Winter Bandoleiros Feminino! Então vamos começar! Ô, 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 ô! Pera lá, pera lá, ô! Falta o Morro Campeão. O Morro do Adão. Ainda bem que tu chegou, velho, mas esse ano tu não leva, não, tá? Porque a gente tem a melhor jogadora. Peraí que a gente tem uma jogadora boa pra caramba ali, pará! Que abundância, hein? Fica tranquilo aí que essa bufunfa já é tua. É minha? Posso pegar da bufunfa? Peraí, Marraia! Não tem o foco. Ô, Marraia, esquece isso, cara. Tá maluca? Lembra que a tua mulher é sonara, hein? Por favor, cavalo amarrado também tem sede, bro. Ai, as réguas também. Nossa, tudo bom? Eu me senti agora a Luísa Sonza, minha Chewbacca, Luísa Sonza. Como? Modo turbo. Nem começa, graça, tá? Esse aqui é o dono do outro morro. É o Adão. Tudo bom, Adão? Eu sou Eva? Não, eu sou graça. Eu posso ver a serpente? Você quer cair de boca na minha maçã? Então, vamos começar, pessoal. A grande vencedora leva 20 mil pra casa! Vamos, Tim. Vamos, Tim. É, Timmy, olha aqui o meu pick. A chave dele é Chewbacca feroz. Coloca, Tim. Nem precisa porque o prêmio vai ser em dinheiro vivo. Ó... Ó... Então, vamos começar, vamos começar! 5 e 6 e 7 e 8, 5 e 6 e 7 e 8, 5 e 6 e 7 e 8, é magia! Magia! O povo tá chocado com tanta magia! 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 Negativo, querido. As meninas más chegarão. Mas não, né? Terríveis. Que palhaçada é essa, Michael? Pará, nós viemos para quebrar com todos os padrões, queira você ou não. Vamos, meninas! Bicha, economiza. Mãe, não, por favor, neste momento não. Não estraga meu momento, que a minha autoestima está lá no céu. É, daqui a pouco vai pro céu, que vai morrer. Me dá um M! Me dá um A! Me dá um R! Me dá outro R! Me dá um A! Ninguém tá te dando nada. Mãe, não estão gostando da minha coreografia? Olha a cara deles. É o nome de Deus, mas acho que você que não tá com visão dá licença. Tá, desculpa. Mahaya! Êêêê! Me dá Mahaya! Tira, Tira! Oh, 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 oh! Peraí, peraí, peraí. Vamos começar, pessoal. Vamos começar o jogo. Vamos começar! Vamos começar o jogo! Êêêêê! Nananina, não! Ainda não é hora de começar! Estão marucos! Vai começar o campeonato sem a mascote do time? Gostosa! 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 Quem é essa? Oi? Oi, tudo bom? Aqui. Essa aqui é minha filha. Desculpa, seu Adão. Esse é o Adão. Essa é minha filha. Ela não é feia assim. Na verdade, é filtro do Instagram. Essa aqui é a Violeta, nossa mascote do time. Em homenagem ao animal típico aqui da nossa comunidade, o nosso querido, o roedor! Êêêê! Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Eu quero dar um depoimento aqui, até emocionado. Ah, Mahaya. Que quando a gente recebeu a irmã em casa, bevezinha, a gente sentiu exatamente isso. Horror e dor. Ah, Mahaya, para isso eu me emociono. Eu vou só tirar aqui um instantinho, porque tá muito... Não! Não! Põe, põe, põe. Não dá pra não se assustar. Então, vamos conversar, pessoal. Pelo amor de Deus. Me dá uma raiá! Me dá uma raiá! Me dá uma raiá! O que é, Nui? Uma raiá! Concentrou, concentrou. Todo mundo pronto? Falendo! Falendo! Vai uma raiá! 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 Vai ser! Saiu! Volta o jogo. Vai. Vai uma raiá! Vai��! Vai uma raiá! Vai! Fim! Você é!" Vamo... Meu Deus!